Nessa semana, Malu começa a atuar e todos a veem na TV. Você verá Ofélia tentando tomar a guarda de tininha de João Miguel. E mais, Israel vira motorista de Patrício e Estefânia se aproveita do mocinho. E não para por aí, Viviana não desiste de Gustavo e arma para ele. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora, no resumo semanal de 11 a 15 de julho da novela Cuidado com o Anjo. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Segunda-feira, 11 de julho. Candelária diz para Cecília que está bem. Entretanto, Malu se nega a falar com a senhora. Padre Anselmo conta para João Miguel que foi ele quem levou Candelária e diz já estar sabendo da separação dele e de Malu. Candelária exige que Malu tenha educação e responda o cumprimento de Cecília. Cecília novamente passa pelo padre, entretanto não vê o rosto do religioso. Eduardo conta para Cecília que Malu não aceitou a pensão que João Miguel lhe ofereceu. João Miguel vai ao quarto de Candelária e pede que Malu aceite a pensão oferecida por ele. Ela o manda parar de insistir nessa história e desmaia nos braços do amado. Estefânia chega, vê o mocinho segurando Malu e diz Nossa, que cena bonita! Me diz o que ela faz aqui. João Miguel explica que Candelária passou mal e está internada ali. Estefânia não acredita que Malu passou mal e pensa. Essa daí sabe até a hora certa para desmaiar. Estefânia vê Rosa saindo da cirurgia e pensa em tirar João Miguel do lado de Malu. Candelária, ao ver Estefânia, pergunta se ela é a revoltada e metida besta e a expulsa de seu quarto. Malu conta para Candelária que ficou tonta e quase caiu no chão. A senhora diz que isso acontece com as mulheres que estão grávidas. Vicente pede que Rosa descanse. Cecília novamente aparece dizendo que caso Malu precise de ajuda, pode pedir. Malu ressalta que é engraçado, pois primeiro eles a fazem sofrer e agora oferece ajuda. Cecília diz que desejava que a mocinha ficasse ao seu lado como se fosse a sua verdadeira filha e vai embora. Amador vai à casa de Malu e declara que ela perdeu tempo com o médico de Loucos. Ele debocha ao ver ela se queimando no ferro elétrico. Amador novamente tenta convencer a mocinha a ser uma atriz, deixando seu cartão de visitas. João Miguel conta para Eduardo que Malu teve um desmaio e pensa que é porque ela está abalada emocionalmente. Viviana retorna à casa de Letícia. Gustavo, com cara de poucos amigos, responde que ela é sempre bem recebida ali. Malu pensa que precisa suar muito para conseguir dinheiro, mas acaba aceitando que assim é a vida de um pobre. Ingênua, Letícia agradece a visita de Viviana, dizendo que gostaria de tê-la ali durante um ou dois meses. Depois ela diz que a amiga pode morar com eles para sempre. Adriano recebe uma correspondência endereçada a Malu. Enquanto isso, João Miguel fica surpreso ao receber uma intimação. Malu chega ao hospital bastante contente por ter feito dinheiro. Candelária pergunta o motivo da mocinha estar calada e sorridente. Malu avisa que logo elas viverão sem problemas. Furioso, João Miguel pergunta a Ofélia o que é aquela intimação. Malu comenta com Adriano que visitou Candinha no hospital e ela está doida para voltar para casa. Ele entrega para ela a correspondência que chegou. Ao abrirem, eles descobrem que se trata de uma intimação para Malu ir ao tribunal na condição de testemunha. Ofélia avisa João Miguel que entrou com uma ação para conseguir a guarda de Tininha. O médico fica furioso e afirma que jamais um juiz tirará sua filha de seus cuidados. A bruxa argumenta que assim que o juiz souber o que João Miguel fez com Malu no passado, entregará Tininha a ela de mão beijada. O mocinho fica tenso ao saber que Malu irá depor como testemunha. Viviana volta para Madrid e continua tentando conquistar Gustavo. O milionário deixa claro que está odiando a presença e a manda ir embora ou irá desmascará-la na frente de Letícia. Malu imagina que está sendo convidada a depor para complicar a vida de João Miguel na batalha judicial contra Ofélia. João Miguel argumenta que Ofélia está jogando sujo e ela vai acabar prejudicando ele e a Tininha. Mariana conta histórias para Tininha parar de duvidar da boa índole de João Miguel. Adriano pergunta se Malu vai ou não depor contra João Miguel. A jovem responde que precisa ficar sozinha para pensar. Viviana avisa que não tem medo de Gustavo desmascará-la, pois sabe que Letícia não acreditará nele. O empresário a manda ir embora mais uma vez, mas ela debocha dele. Malu se lembra de Amador, a convidando para ser atriz e fala para si mesma que irá se arriscar. A discussão entre Viviana e Gustavo continua. Ela deixa um convite em aberto para que eles se encontrem em um hotel na quinta-feira e o beija. Malu visita Candelária mais uma vez. A lavadeira quer ir para casa argumentando que tem trabalho a fazer. A mocinha rebate, avisando que já lavou, passou e entregou todas as roupas. Depois ela vai à Televisa. Amador está trabalhando como diretor na TV. Ele fica surpreso ao ver que Malu apareceu. A mocinha pergunta se ele acha que ela conseguirá ser famosa. O diretor responde que fará dela uma estrela, mesmo ela não sabendo nada de TV. Malu relata que deseja ser atriz para poder dar uma vida melhor para Candelária. Estefânia insiste para que João Miguel contrate um advogado para se defender, no caso, contra Ofélia. Pois ele tem grandes chances de sair prejudicado após o depoimento de Malu. Amador avisa que Malu precisará passar por um teste de atuação antes de começar e ensina a ela como ler e entender o roteiro. A mocinha aceita o desafio. João está confiante que Malu não irá prejudicá-lo. Estefânia não pensa da mesma forma e acha que a jovem irá se vingar dele. Malu está prestes a contar para Adriano que foi à Televisa, quando Estefânia aparece falando que está ali para pedir que a mocinha vá ao tribunal. Pois se ela não comparecer, poderá ser presa. João Miguel está inquieto, torcendo para que Malu não apareça no tribunal. Não demora e a mocinha chega. Estefânia e Isabela tentam arrancar de Patrício o que acontecerá no tribunal. O juiz se recusa a falar, por se tratar de um assunto sigiloso para a justiça. João Miguel fica decepcionado ao ver Malu. Ofélia jura perante ao juiz que irá dizer somente a verdade. Viviana aumenta as doses dos remédios de Letícia. Gustavo desabafa com Gabriel, afirmando que não aguenta mais Viviana e a mulher tem tido a petulância de enfrentá-lo. Gabriel fala que irá pensar em uma forma de ajudar o irmão. Ofélia argumenta para o juiz que João Miguel não possui moral para ser um bom pai de família e por isso deseja a guarda da neta. Ao sair, a bruxa diz a Malu que contou o que aconteceu entre ela e João Miguel para o juiz. Malu é levada para depor e começa a fazer o juramento. Ofélia liga para a Estefânia e conta que já prestou o depoimento, acrescentando que João Miguel está apavorado. O advogado de Ofélia pergunta para Malu se é verdade que João Miguel tentou agarrá-la. Gabriel aborda a Viviana e a chama para uma conversa. O rapaz exige que a mulher deixe seu irmão em paz, mas ela é dissimulada e o ignora. Malu nega que João Miguel tenha tentado abusar dela. Tininha vai para a porta da mansão torcendo para sua mãe aparecer. Viviana diz que não tem medo de Letícia descobrir o que está acontecendo e argumenta que Gustavo está gostando dela, mandando Gabriel ir à cafeteria de um hotel comprovar o que ela está afirmando. Malu afirma categoricamente que Ofélia inventou toda essa história de abuso e vai embora. João Miguel entra para depor e o advogado de acusação questiona se ele abusou ou não de Malu. Ofélia encontra Tininha do lado de fora da casa e dá uma bronca na menina. João Miguel é evasivo para responder as perguntas do advogado. Tininha chora dizendo para Ofélia que quer ficar com o pai. Malu vai à igreja e pede perdão por ter mentido para o juiz. Ela argumenta que só mentiu porque a autoridade iria tirar a filha de João Miguel se ela falasse a verdade. João fala para o juiz que se regenerou como homem e se tornou um homem de bem, admitindo ter feito mal a Malu, imaginando que a jovem tenha o depreciado e chora pedindo para ficar com a filha. Malu pergunta se Adriano está feliz com a possibilidade de João perder a filha. O juiz anuncia que já há elementos suficientes para deferir uma sentença, avisando que dará o veredito em alguns instantes. Adriano responde que João Miguel merece sofrer e, portanto, acha que é certo ele perder a guarda da filha. Malu se irrita e o manda embora. Sozinha, Malu fala com Quilate, que está animada para virar uma atriz de TV. O juiz chama João à sua sala novamente para anunciar o veredito. Padre Anselmo visita Candelária e fica sabendo que Malu foi intimada a depor contra João Miguel. Malu sai para ir à Televisa fazer o teste para o papel da novela de Amador. Ela encontra o padre Anselmo e revela para ele que está indo fazer um teste de trabalho. A empregada da casa de João Miguel percebe que Tininha está delirando e ardendo em febre. O juiz julga que João Miguel não é um homem de má índole e afirma que o mocinho é digno de possuir a tutela da filha. O médico respira aliviado. Malu tenta esconder do padre Anselmo que novo trabalho é esse e que também mentiu perante o juiz na audiência contra João Miguel. Ofélia não quer dar importância à febre de Tininha, mas Estefane insiste para elas chamarem Eduardo e a bruxa aceita. Amador passa para uma atriz as dicas da personagem dela, mas Malu chega fazendo zoada e perguntando se ela serve para ser atriz. Viviana chama Letícia para conversar sobre um assunto delicado que envolve Gustavo. Malu conta para Amador que lê o máximo que pôde do texto. O rapaz repassa as características do personagem da mocinha e dá início ao teste. Malu está tímida e não consegue parar de rir, sem conseguir levar o texto a sério, mas logo ela se lembra de João e entra no personagem. Tininha delira enquanto Eduardo a examina. A garotinha clama pelo pai e pede também para ver que late. Viviana mente para Letícia, dizendo que uma mulher tem ligado sem se identificar. A desconhecida pede para falar com Gustavo, afirmando ser uma amiga dele. E relata que um dia ouviu a conversa dos dois pela extensão do telefone. E afirma ter certeza de que o milionário está tendo um caso. Malu acaba indo muito bem no teste e é aplaudida por toda a equipe de filmagem. Amador ressalta que a jovem nasceu para atuação e aos poucos pretende ir moldando o talento dela para que a mocinha se torne uma estrela de TV. Cecília fica aflita sem saber o que aconteceu na audiência de João Miguel e acha um absurdo tentarem tirar a filha dele. Patrício chega e relata que a sentença do juiz foi favorável ao médico. A senhora comemora radiante. Amador fala para Malu que ela é um diamante bruto e avisa que irá polir o talento dela até que todos fiquem chocados com o brilho que ela irá emitir. Maria de Jesus adora a ideia, pois quer passar o sucesso na cara de todos que já a maltrataram. João Miguel chega e enche a filha de beijos. Ele está completamente preocupado com a febre da pequena. Ofélia está no telefone com Estefânia, fofocando o máximo que pode e relata que o ex-genro chegou e ele está com uma cara horrorosa, imaginando que o juiz ficou contra ele na audiência. Ela ressalta que pretende sumir com Tininha o mais rápido possível. Amador deixa claro para Malu que será o mentor dela. A jovem aceita, mas impõe a condição de que ele jamais deve pedir algo a ela como mulher. O diretor aceita as condições e avisa que quando ela for um sucesso como ele deseja, eles falarão sobre a vida amorosa entre eles. Amador pede para que Malu não conte nada a ninguém, para que a estreia dela seja perfeita. Ofélia pergunta como foi o resultado da audiência. João Miguel conta que ele ganhou o direito de ficar com a guarda da filha e agora quer que a bruxa saia imediatamente de sua casa. Amador começa a apresentar Malu para os outros atores como a atriz revelação. Ele dá dinheiro à jovem e diz que aquilo é um adiantamento. Maria de Jesus não gosta da ideia de pegar dinheiro emprestado e vai embora. Ofélia se nega a sair da mansão e pergunta o que João Miguel irá fazer. Questionando se ele irá matá-la como fez com sua filha. Eduardo pede para os dois discutirem lá fora, pois Tininha está muito mal. Do lado de fora do quarto, João Miguel reafirma querer que Ofélia vá embora. A bruxa fica furiosa e acha um desrespeito a ela. O psicanalista arrebate, falando que desrespeito foi a velha usar todas as armas possíveis para tomar Tininha dele. Mas agora que possui a guarda da menina, não quer ver ela mais nem pintada de ouro. João Miguel está furioso e chama Ofélia de fofoqueira e mau caráter. A megera perde a compostura e dá um tabefe no rosto do ex-genro, dizendo que vai embora, mas se vingará dele. No hospital, Rosa relata que está ansiosa para saber o resultado da cirurgia plástica. Eduardo está alegre por não precisar internar Tininha. João Miguel comenta que é só uma infecção na garganta e uma crise nervosa que irá passar assim que der muito amor e carinho a ela. O mocinho está crente que Malu depôs contra ele e diz ao amigo que apesar disso, o juiz ficou a seu favor. Eduardo comemora, falando que não seria sensato entregar Tininha à avó. João Miguel está dando carinho à filha. Mariana aparece e acalenta os dois. Estefânia chega à casa de João Miguel e fica sabendo que ele discutiu com Ofélia e a expulsou dali. Eduardo conta também que o mocinho ganhou o processo e agora possui a guarda legal de Tininha. Viviana age como uma cobra, envenenando a cabeça de Letícia. A vilã dá mais remédio à amiga e se dispõe a investigar o que acontece entre Gustavo e essa tal mulher. Estefânia conta para João Miguel que já está sabendo do que aconteceu entre ele e Ofélia. O mocinho relata que se sente mal pelo que fez, mas não encontrou outra alternativa a não ser expulsar a ex-sogra de casa. Estefânia se oferece para cuidar de Tininha, mas João Miguel recusa, pois quer ficar mais um tempo com a filha. Letícia aceita que Viviana investigue Gustavo. A esposa do milionário fica desolada com a possibilidade de estar sendo traída. Eduardo e Malu se encontram nos corredores do hospital. Ele conta para ela que Tininha está doente e não para de falar de quilate. Ofélia conta para Estefânia que vai para a casa de sua irmã Eugênia. A bruxa ainda está desacreditada que o juiz tenha ficado ao lado de João Miguel, mas garante que, seja como for, irá se vingar do ex-genro. João Miguel pede para Balbina cuidar de Tininha. Ele recomenda também que a empregada não saia do lado da menina, pois teme que Ofélia tente levar a pequena à força. Malu fica pensativa com pena de Tininha. Ao chegar na vila, ela e Bruna comentam da audiência de João Miguel e acham que devem ser muito duro se afastar de um filho. Na igreja, Cecília ora para a virgem cuidar e ajudar Malu a não estragar a própria vida por não ter amparo da família. Letícia observa que seu marido chegou e já são quase seis horas e ele não parece que irá sair novamente. Ela começa a imaginar que Gustavo não tem nenhum caso e é tudo um equívoco de Viviana. A vilã fala para elas esperarem, pois acha que Gustavo irá sim sair. Gustavo está nervoso, pensando se deve ir ou não ao encontro com Viviana e acaba decidindo ir. Letícia observa o esposo sair de casa e fica incrédula ao pensar que ele seja infiel. Viviana envenena a cabeça da amiga, falando que até o mais fiel dos homens, um dia cai em tentação. Ela se dispõe a ir ao suposto hotel. Letícia inocente agradece a amiga por ela ser tão prestativa. Estefânia vela o sono de Tininha, quando de repente, Malu aparece. A patricinha manda Maria de Jesus ir embora, mas a mocinha não cede e afirma que pode vir à mansão quando quiser, pois ainda está casada com João Miguel. Viviana chega ao hotel e fala a Gustavo que sabia que ele não iria faltar ao encontro deles. Malu fala para Quilate, que o deixará alguns dias com Tininha, e pede para o cãozinho não a esquecer. Gustavo diz estar ali para resolver a situação deles de uma vez por todas, e não para ter uma noite de amor. Viviana é uma cobra e continua tentando convencer o milionário a ir para a cama com ela. Malu se despede do cachorrinho e ordena que Estefânia não tire o animal da cama. Estefânia vai atrás do arquirrival e descobre que ninguém a viu entrar. Gabriel assiste o encontro do irmão com a talarica. Gustavo pergunta quanto Viviana quer para eles acabarem logo com aquela história, para ela sair de sua casa. Malu está indo embora e vê João Miguel dormindo no sofá. Viviana se faz de santa e recusa o dinheiro de Gustavo, afirmando que quer apenas ele. A víbora o beija e o arrasta para o quarto. Malu se dá conta que João Miguel ainda usa a aliança do casamento deles. Estefânia tromba com Malu novamente e afirma que a jovem foi até ali para ver João Miguel. Tininha acorda e ao ver que late, ela fica radiante. Estefânia entra no quarto e afirma para a menina que foi ela quem trouxe o cãozinho. Inocente, Maria Antonieta enche Estefânia de beijos, em agradecimento por ela ter trazido o cachorro. Malu chega ao hospital e se sente enjoada e acaba desmaiando. O médico aconselha Malu a não se divorciar, avisando que ela está grávida. A jovem está incrédula. O médico dá as recomendações básicas de como Malu deve proceder para ter uma gravidez tranquila. Estefânia acorda e João Miguel, dizendo ter uma grande surpresa. Tininha nem parece estar doente. A menina brinca saltitando de alegria por estar na presença de quilate. Mariana conta para a neta que quem trouxe o cachorro foi Malu e não Estefânia. João Miguel fica feliz ao ver quilate. Estefânia mente, afirmando que foi até Malu e comprou o animal, acrescentando que pode garantir que a jovem se vingou dele ao depor no tribunal. Mariana assiste tudo incrédula. Malu anda na rua falando que não quer continuar casada com João Miguel e também não pode contar para Candelária que está grávida, pois a senhora pode parar novamente no hospital. João Miguel conta para Eduardo que Estefânia foi buscar quilate na casa de Malu. E a jovem, ao invés de dar o cachorro, o vendeu. O médico afirma estar decepcionado por Malu aceitar vender o cachorro, mas se recusar a aceitar a ajuda dele. E além disso, Estefânia lhe disse que sua esposa o acusou perante o juiz. Viviana chega em casa e afirma para Letícia que viu Gustavo com outra mulher que é amante dele. A amador chega à casa de Candelária e entrega para Malu o texto que ela deve ensaiar para começar o trabalho como atriz. Ele avisa para Malu que ela não precisa mais fazer serviço de lavadeira, pois ela irá enriquecer. Patrício recebe o jovem que irá trabalhar como chofer para ele. O juiz acaba achando o rosto do rapaz conhecido. Malu explica para a amador que João Miguel tirou seu medo do amor, mesmo sendo ele quem a traumatizou. O diretor de teatro diz que a jovem irá viver um amor ainda maior com a arte. E isso irá uni-los para que os dois vivam um romance incrível. Malu ri desacreditada das palavras de amador. João Miguel brinca com Tininha, que explica a ela que Ofélia foi viajar por um tempo. A menina conta para o pai que, na verdade, quem lhe trouxe quilate foi Malu. O médico não acredita. Malu e Amador ensaiam o texto da obra que ele está produzindo. João Miguel avisa a irmã que, em dois dias, ela irá tirar as faixas do rosto. Rosa conta que Vicente e ela pretendem continuar namorando assim que receberem alta, acrescentando que Malu desapareceu. João Miguel relata que não quer ver Malu, pois ela depois contra ele para Ofélia tomar a guarda de Tininha. Rosa notifica o irmão de que ele está completamente equivocado, pois Malu lhe disse que testemunhou a favor dele no processo. Estefânia pede para Patrício não se opor, caso ela e João Miguel decidam se casar. Martírio aparece avisando que o chofer está esperando por Patrício e comenta que o homem é muito bonito. Estefânia continua se vangloriando, afirmando que graças a ela Tininha não está mais odiando João Miguel e acha que por isso o médico irá querer manter o relacionamento deles. Estefânia, ao ver o novo chofer, descobre que se trata de Israel. O padre Anselmo encontra com João Miguel e fica feliz ao saber que o mocinho conseguiu a guarda da filha e sem saber da verdadeira história. O sacerdote acaba confirmando que Malu depôs contra João Miguel. Letícia relembra de Viviana, afirmando que Gustavo e a amante estavam no maior romance no hotel. Gustavo chega e Letícia pergunta o que está acontecendo. João Miguel está convicto de que Malu ficou contra ele por pura vingança e relata estar alegre pela jovem ter agido dessa forma. Pois toda essa situação o fez parar de sentir o remorso que o corroía. Acrescentando que agora se sente mais livre, pedindo para o sacerdote contar tudo isso a Maria de Jesus. Malu insiste para Candelária continuar de repouso, mas a lavadeira é teimosa. A mocinha conta que irá virar uma estrela e conseguirá comprar uma TV nova. O padre Anselmo desabafa, afirmando que imaginou que um novo milagre pudesse unir João Miguel e Malu. Mas agora tudo parece impossível. João Miguel responde falando que realmente é impossível, pois agora o único desejo dele é esquecer Malu para sempre. Malu se lembra das recomendações do médico e fica radiante por estar grávida, mas lamenta porque seu filho vai nascer sem um pai e afirma para si mesma que cuidará de sua criança com unhas e dentes. Estefânia pede o chofer do pai emprestado. Ele permite e ela avisa a Israel que ele irá trabalhar para ela naquele dia. Amador leva Malu para cima e para baixo. Estefânia manda Israel estacionar o carro. Ele pergunta por que ela sentou ao seu lado e não no banco de trás. A usurpadora sequer responde e apenas agarra o jovem motorista. Eduardo dá de cara com Malu saindo de uma loja de roupas acompanhada de Amador. Enquanto beija Israel, Estefânia pergunta por que ele não é milionário, explicando que o dinheiro importa para ela porque não quer voltar a viver na miséria. Eduardo questiona o que Malu está fazendo com Amador e diz que a mocinha já esqueceu o tipo de homem que o diretor é. Israel pergunta do que Estefânia está falando, se ela é herdeira de uma fortuna. A garota muda de assunto e pede para dar uma volta antes de voltar para casa. Amador diz a Eduardo que se Malu está andando com ele, é porque quer, argumentando também que por mais que seja sem vergonha, jamais chegaria a fazer o que João Miguel fez. Um pouco depois, Malu fala para Amador que ficou chateada por Eduardo os ver juntos, pois não queria que fofocas chegassem aos ouvidos de João Miguel. O diretor pede para Malu desencanar, pois o médico já é passado na vida dela. Eduardo conta para João Miguel que encontrou Amador no centro da cidade e o diretor estava acompanhado de Malu. Candelária e Adriano estão desconfiados que Malu está aprontando alguma coisa e torcem para que a jovem não se metem em encrenca. Candelária relata que a jovem agora só vive falando que iria virar uma estrela. Malu chega e Adriano diz que estava esperando para ela contar o segredo que vem guardando deles. João Miguel fica enciumado querendo saber o que Malu estava fazendo com Amador e fica enfurecido ao saber que a jovem estava carregando sacolas de compras. Malu sai da saia justa afirmando que não sabe de que segredo Adriano está falando. Candelária e Adriano esclarecem que apenas estão preocupados de a jovem estar metida em alguma encrenca. Ao ser perguntado, João Miguel se nega a admitir que está com ciúmes de Malu e diz apenas que ela ainda é sua esposa e é obrigada a respeitá-lo. Adriano continua a pressionar Malu para ela contar o que está fazendo escondido. Ele toma o roteiro do programa de TV que ela está ensaiando e então ela admite que irá virar atriz de TV e revela que quem está lhe ajudando é Amador. Candelária e Adriano ficam de queixo caído. Estefânia chora por não poder ficar com Israel e diz a ele que está torcendo para que ele ganhe muito dinheiro para um dia ser merecedor de ficar com ela. Isabela assiste a tudo e fica furiosa. Quando a sobrinha entra, ela dá um belo sermão na usurpadora. Adriano e Candelária acham que Amador está se aproveitando da fragilidade de Malu. Ela afirma que não, avisando que se tornará uma grande atriz. Os dois tentam desestimular a mocinha, mas Maria de Jesus os ignora, mandando eles não contarem para ninguém que ela irá se dedicar ao estrelato. Malu chega à televisa e ensaia com Amador. João Miguel acaba assistindo quando os dois encenam um momento romântico e entra no set debochando, afirmando que já sabia do caso entre eles. Viviana não dá trégua para Gustavo. Ele quer terminar as coisas entre eles, mas a mulher se recusa a aceitar os nãos que ele lhe dá e o agarra. João Miguel afirma que Malu ainda é sua esposa e que ela deve respeitá-lo. A jovem diz que não está fazendo nada demais, mas o médico não acredita e afirma categoricamente que não tem mais o menor interesse em Maria de Jesus. João Miguel quase bate em Amador. Malu segura o marido e ele fica furioso por ela defender o diretor. Amador desdenha, falando que as coisas mudaram, e então João ordena que Malu não veja mais o diretor até que eles se separem. Gustavo diz ter nojo de Viviana por ela ser tão cínica. Ele tenta sair, mas ela o persegue avisando que irá atrás dele. Malu diz que se João Miguel não tem mais interesse nela, ele deve ir embora, pois ao contrário do que ele pensa, o mocinho não tem direito nenhum sobre ela. Maria de Jesus fica feliz ao saber que João Miguel conseguiu ficar com a guarda da filha. Um pouco depois, Malu se preocupa que o marido esteja achando que ela está de namorico com Amador. Ela reafirma para Amador que sonha em ser bem-sucedida. Isabela fofoca, falando que Ofélia se mudou de cidade por conta dos problemas com João Miguel. Ela fala também que Estefânia tem se tornado mais doce. Cecília, sem motivo algum, pergunta qual a idade de Estefânia. Malu não gosta de ficar sabendo que João Miguel acha que ela é comparsa de Ofélia e fica revoltada por saber que o marido acha que ela é uma péssima pessoa e diz que não irá mudar o pensamento do rapaz, porque ao que parece é a vontade de Deus que ela e João Miguel não fiquem juntos. Anoitece e quando Malu chega na vila, ela dá de cara com João Miguel, afirmando que deseja conversar. Isabela responde que Estefânia tem 22 anos como deve ser e diz não ter entendido a pergunta. Cecília rebate afirmando que a filha parece ter mais de 22 anos. Malu e João Miguel discutem. Ele diz que a desilusão que ela o fez passar o libertou da culpa e do remorso que sentia. O mocinho afirma que a jovem é muito pior que ele, pois quando ele fez mal a ela, estava fora de si, completamente bêbado. Ao contrário dela, que decidiu agir friamente de forma premeditada. Malu se irrita profundamente e mente afirmando tê-lo acusado. João tenta machucar a jovem, falando que não a ama. Ela vai embora e chora deprimida ao ouvir do pai do seu bebê que ele a odeia, por estar completamente sozinha na vida, não ter nem mesmo o seu cachorrinho para consolá-la. Mas se alegra ao pensar que seu bebê está crescendo em seu ventre. Isabela tenta justificar a aparência mais velha de Estefânia, com o argumento de que a jovem sofreu muito desde que nasceu, e além disso, trabalhou desde pequena para ajudá-la nas contas. Mariana conta mais uma de suas histórias para Tininha. Isabela conta para Estefânia que Cecília mais cedo questionou a idade dela. A usurpadora está crente que elas estão passando despercebidas, mas sua tia está temerosa, achando que a senhora Vilardi suspeita que Estefânia não é sua filha. As faixas do rosto de Rosa são tiradas. O médico diz que a cirurgia ficou muito boa, mas a jovem quer ver para crer e pede um espelho. Malu fala para Candelária que o papo dela virar atriz é realmente sério, torcendo para ficar famosa, ganhar muito dinheiro e poder tirar a mãe de criação daquela pobreza em que elas vivem. Ao ser perguntada, Malu também relata que não sente medo de Amador, pois se ele tentar qualquer coisa com ela, pretende fazer um escândalo. Candelária também sonha com o sucesso de sua garotinha, e imagina que elas serão muito felizes quando esse momento incrível chegar. Malu pensa na briga que teve com o João Miguel e se emociona. Rosa se vê no espelho e fica triste por seu rosto ainda ter algumas marcas. O médico pede para a jovem ter paciência, pois ela irá melhorar com o decorrer dos procedimentos. Na televisa, Malu está pronta e grava sua primeira cena. O desempenho da mocinha é incrível e ela é aplaudida pela equipe ao fim da apresentação. Amador a parabeniza. Ela fica toda desconcertada ao se dar conta que realmente está indo bem. João Miguel encontra a Beatriz no hospital. Ele convida a jovem para tomar um café. Viviana mais uma vez ultrapassa a dose do remédio controlado para Letícia. A milionária fala que o marido chegou em casa às três da manhã e agora pretende conversar com ele para esclarecer toda a situação. Beatriz relata para João Miguel que acabou de descobrir que está grávida, revelando que o pai do seu filho é Amador Robles. Amador enche Malu de elogios, falando que a jovem tem uma veia artística muito forte, anunciando que as gravações para o programa vão começar e em alguns dias ela estará na televisão. Viviana tenta convencer Letícia a não falar com Gustavo, pois ela não comprovou a traição com os próprios olhos. Beatriz não sabe como Amador irá reagir à sua gravidez. A jovem relata que quer morrer. João Miguel se preocupa e a convida para fazer uma análise com ele, para ajudá-la. Malu assiste a gravação da sua atuação. Amador recebe a visita de Beatriz. Ela anuncia que está grávida. Rosa não quer mais fazer cirurgias. A jovem perdeu completamente as esperanças de voltar a ser o que era. Porém, João Miguel não permite e avisa que não deixará a irmã se dar por vencida. O psicanalista conta para a irmã a história de Malu ter vendido o quilate. Rosa fica incrédula, pois sua amiga jamais venderia o cachorro. Amador não acredita que o filho de Beatriz pode ser dele e avisa que não irá se responsabilizar pela criança, mandando ela interromper a gravidez. Amador volta para o set de filmagem e ajuda Malu a escolher o nome artístico. Ele tem a ideia de chamá-la de Alessandra Robles. O crápula é tão vaidoso que decide se homenagear colocando seu sobrenome nela. Tininha assiste TV e vê o comercial anunciando um programa estrelado por Malu. A garotinha chama seu pai e Estefânia para verem. Os dois ficam chocados. Viviana propõe fingiar Gustavo, mas Letícia avisa que irá junto. Tininha fica empolgada com a novidade de Malu estar virando atriz. João Miguel fica sorridente ao descobrir que sua amada estava escondendo a sua estreia na TV. E não um caso com o amador. Bruna e sua mãe vêem Malu na TV, mas não tem certeza se é ela mesmo. As duas chamam Adriano para contar e o rapaz revela que realmente é Maria de Jesus. João Miguel conta para Estefânia que agora sabe que Malu só estava com o amador porque ele é o diretor do programa que ela irá protagonizar. A usurpadora fica incrédula por sua rival do nada virar uma artista. Adriano confessa para Bruna que não gostou do fato de Malu virar atriz, pois sabe que se a jovem ficar famosa, irá perdê-la para sempre. Na vila, o assunto do momento é Malu. As fofoqueiras falam mal da garota. Candelária ouve tudo. Ao chegar em casa, a senhora fica sabendo que sua protegida realmente virou atriz. Ao chegar na casa de Olga, Candelária vê Malu na TV. Todos marcam para assistirem à estreia do programa de Malu. Malu grava o programa. Amadora assiste radiante com o talento da garota e diz a si mesmo que irá encher o bolso de dinheiro após a estreia. Isabela e Estefânia subestimam o talento de Malu, afirmando que a garota é completamente burra. Malu ainda não está acostumada a ser chamada de Alessandra. Amador está animado com a estreia do programa. Preocupada com a gravidez, Malu, como quem não quer nada, pergunta se ela pode passar por uma grávida. Amador diz que fará um personagem para atender o pedido da jovem. Ele também pede para que ela nunca se esqueça que ele é seu criador. Elsa e todo o resto do grupo de teatro ficam chocados por Amador não ter contado a ele sobre o projeto que vem desenvolvendo com Malu. Beatriz lamenta por ter sido destratada. Elsa ordena que a jovem tire Amador da cabeça, pois ele está apaixonado por Malu, acrescentando que o rapaz abandonou o teatro. Beatriz revela para os amigos que está grávida de Amador. Cecília conta para Patrício que Malu irá estrear em um programa de TV como personagem principal. O juiz desdenha, falando que a garota é completamente burra e irá passar vergonha em frente às câmeras. Anselmo chega à vila e confirmam para ele que Malu vai mesmo estrear em um programa de TV. O padre não gosta de saber que a jovem tem andado com Amador e fica furiosa por ninguém a proibir de se expor assim. Eduardo e João Miguel concordam que Amador tornou Malu uma artista para tentar conquistá-la. Os dois não acreditam no potencial da jovem e acham que ela vai fracassar. Candelária parabeniza Malu por tudo o que está acontecendo, mas percebe que a jovem está meio entristecida. Maria de Jesus explica que apesar de tudo está dando certo, ela não é feliz. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!